E aí, Brasil? Olha quem tá aqui comigo! Eu, o Gil do Vigor. Amigo, tamo como? Regozijado. Isso, vigorado. Vigorado. Em nome do Jesus. Tô nervoso também, porque eu tô aqui com a Viva, né? Maravilhosa. Que nada, não. Eu é que estou 100% vigorada pra apresentar esse TBT BBB. Gente, a gente recebe esse cara que prometeu na sua chamada pro programa que no futuro quem pensasse em Big Brother Brasil 21 se lembraria dele. E ele cumpriu, né? Eternizou as cachorradas, o Tchaki, 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 Tchaki. Seduzindo, Viviana. Ai, seduzindo tem que se prender toda. É a mordidinha. É a mordidinha ver o negócio, sabe? Você eternizou esse Tchaki, Tchaki nos nossos corações e agora o Brasil tá lascado. Ah, o Brilha tá lascado, viu? O Brasil tá lascado. Tá lascado. Icônico, lendário, inesquecível Gil do Vigor. Você gostou da minha introdução? Ah, eu adorei. É digna. O resto é cachorrada, o resto é jogo. Mazina, romance com nós dois. Ó, esse aqui é o Rogério. Oi, Rogério. O Rogério tá aqui de você, Ju. Ele gostou de você na balada. Vai, Gil. Um beijo. Bye! Ai, Senhor Grande, a vitória. Ai, eu venci. Ai, meu Deus! Eu gosto do grandão. O grandão é babado, amiga. Não! Ai, Brasil! Ai! Gil, você tá apaixonado? Eu tô. No sério, no sério. O que eu faço? Eu me lasquei. Ai! Gente, aquele vídeo ninguém pode ver, não. Que coração grande é esse? É Arthur, é Fiuk, é Lucas. Mas nessa reta final rolou ali. Teria o último, mas assim... É, teria. Pode ter o João, o Mário, o Fábio, você que tá assistindo. E coração grandão esse aí do Gil. Se te jogasse numa ilha e tivesse Fiuk, Arthur e Lucas, você só poderia ficar com um. Com quem você ficaria? Vai ficar quanto tempo? Ah, o meu pergunto. Pergunta. Depende, depende. Gente, ele é terrorista demais. Porque meu amorzinho, amor, é Fiuk. E pra um nhengo, 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 nhengo de 24 horas, Arthur e Lucas. Os dois? Aí faz com os três também, amigo. Que ser! Não, eu aguentava você e Arthur nas festas, cara. Mas ali foi ele que começou. Ele vinha no... Com licença, posso? Pode, cara. Ele vinha na porta assim. Do nada. Ele chegava assim, Gil. Aí fazia... Olha, Gil. Olha, Gil. Olha, Gil. Aí, amiga. Aí eu não aguentava. Aí o safado veio, deitou em mim e ficou fazendo assim. Aí o que que eu fiz? Eu fiz assim, né? Se ele venha assim, eu vou assim. Eu adorei, Brasil. Ah, o meu também veio lenço, ó. Tô te falando? Hummm. Eu sou o cachorrão. O cachorrão vai te morder, Gilberto. Ah, eu sou uma gatinha. Gilberto. O cachorrão vai te meter o dente. Hummm. Ai, não, não. Eu sou uma gatinha, querida. Você é uma felina safada. Ah, eu sou uma felina sem vergonha. Eu sou uma felina assanhada. Passa a mão aqui, ó. Não! Ai, Brasil! Ai! Quando você receber seu primeiro salário, que vai ser muita coisa, né? Tenho certeza. Você pretende ajudar o Fiuk a comprar a guitarra dele de volta? Eu vou fazer uma viagem. Jantar pra gente se beijar e se amar fora do país. Mas o Fiuk queria uma guitarra. Ai, amiga, eu não tenho dinheiro pra guitarra. Ele não é tão gordo assim. Ele queria muito uma guitarra. As pessoas ficaram muito comovidas. Ele é lindo. Ele é fofinho. Nossa, tu beijaria o Fiuk? Tu beijaria o Fiuk? Tu beijaria o Fiuk? Eu beijei. Tu já beijou o Fiuk, né? Eu beijei, amiga. Agora, se ele quiser dar um colado também, eu aceito igual. É o meu sonho beijar o Fiuk, sabia? Olha, eu sou fã dele desde criança. Eu tô gostoso. Olha, tem tudo dele, olha. Tem revista do Fiuk, tá vendo? Olha, revistas e revistas do Fiuk. Amiga, mas ele é meu, amiga. Ele é meu, mulher. Ah, mas eu sou fã dele desde malhação. Você via a malhação dele? Não, eu vi o corpo dele, né? Não, a malhação dele. Ele era gostoso, né? Amiga, ele é uma coisinha de ar. Só o senhor vai ter misericórdia da minha alma. Quem que você preferia assim, hein? Ele, o Arthur ou o Lucas? Depende, depende. Calma. Você fala do amor, da paixão ou da safadeza? Da cachorrada, da safadeza, da safadeza. Então, a cachorrada da safadeza era o Arthur, que o Fiuk é mais do amor, da paixão. Ele tá juntinho. Ele se olha e fala, eu te amo. Arthur vinha na porta e falava, hum, hum, hum. Assim pra mim, né? Aí ele andava, a safadeza da cachorrada. Aí ele vinha e mordia, pulava em cima de mim. Eu sempre aproveitava, né? Porque eu não sou beijo nem nada. Aproveitava, lógico, lógico. Muito obrigado, amigo. Vai que eu falava. Eu pensava assim. Se o povo me odiar, eu vou sair todo o resto rejeitado. Pelo menos um negocinho bom eu vou viver aqui dentro, né? Sim, né? Um ferro, né? Com certeza. Vai, vai, vai. Não sou obrigada a nada. Se o Lucas continuasse, você ia fazer casal com ele? Você acha que ia ser fazer casal? Ia. Ia, mas assim, é porque eu sou um amor. Preciso estar cachorrando com outros também. Aí eu não sei como ir ser idade sem grau, viu? Eu queria ver. Ele ia ser ciumento. Eu sou canceriano, mulher. Sou canceriano, dramático, apaixonado da cachorrada. Sim. O que ia ser uma resenha? Pabllo ou Britney? Minha... Porque eu sou bem bonito. Mulher... É um bate-bola bem rápido. Qual delas? Eu vou amar Pabllo porque, sentimento pra mim, ela tá reinando no mundo. Veja bem, não é maldade. É que com tanto homem bonito na cidade. Que eu tô na flor da idade. Melhor se arrepender do que passar vontade. Eu espero que você estenda. Que o meu amor, amor de quem é? Eu quero que você estenda. Que o meu amor, amor de quem é? Eu sinto, eu sinto, eu sinto... Eu sinto, eu sinto, eu sinto... Assim, eu sinto, vai! Aqui, ó. Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto... Vai, eu quero 100. Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, assim e eu sinto... Tudo por 100! Êêêê! Já ganhou! Tudo por 100, Brasil! Brasil, é o belo! Agora, que rupem os tambores. Por favor. Eu quero 100! A nota do Gil no telão. É óbvio, meu amor, óbvio que é mil, não é dez mil, é mil. A Gil se joga, eu tava aqui passada. Seja bem-vinda, Pabllo Vittar, tudo bem? Eu amo o Gil, a gente tem que se ver logo. Ai, irmão, eu tô morrendo de vontade pra gente dançar, uma copa e chora, uma coisa cachorrada, piranhada. Mulher, tu tá linda. Eu tô alacrando. Tá você, meu amor. Meu Deus. Gente, toda vez que eu te amo, eu fico surtado, que eu te amo assim, com a mão eterna. Ô Gil, agora eu vou abrir o espaço aí que eu acho que você não teve ainda. O que você sempre teve vontade de perguntar pra Pabllo que você ainda não perguntou? Você sempre teve vontade, mas não teve a oportunidade. A hora é essa, olho no olho e faça essa pergunta aí. Que safadeza. Eu não sei o que eu vou perguntar aqui, minha gente. Você pode perguntar tudo, homem. Você vai ter pra Pabllo. Amiga, tu já amou. Assim, no momento do amor, mais de um amor, amiga. Ó, Gil, você sabe que eu sou uma coisa assim, cachorrada agora. Depois que eu lancei esse meu último, eu tenho uma maçã pra chora, eu tô uma coisa piranha. Eu sou muito a favor do poliamor, entendeu? Eu amo várias pessoas, eu não consigo amar uma só. Meu coração é muito grande, Gil, é igual você. É uma coisa assim, a passagem da toa, não é? Olha, Gil, você causou poeia muito nesse BBB 21. Vem cá, você cantou em coral, né? Cantei, cantei. Eu também fiz parte do coral. Eu ouvi você falar, você começou a ouvir nas igrejas e tal. Você... Eu vou te acompanhar, velho. Eu tô tão falando. Sente saudade de soltar essa voz? Eu sinto, eu sinto, eu sinto. Vamos fazer um aquecimento aqui? Meu Deus! Vamos, 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 vamos. Explica aí, Guto, como é que vai ser isso aí? Eu separei alguns exercícios vocais pra gente fazer aqui, pra gente aquecer a nossa voz maravilhosamente. E relembrar também os velhos tempos de coral de vocês. Então, o primeiro é o seguinte, ó. A gente vai fazer assim, ó, com a língua dentro da boca, assim, ó. Agora a gente vai fazer assim, ó. Brincadeira! Relaxaram, relaxaram? Vamos pro próximo agora. Eu vou fazer muito riso, ó. E agora é um que o Gil domina, o Gil que lançou, que é fazer a escala do grave pro agudo, gritando Brasil. Vamos lá, ó, vamos pro grave primeiro. Vai, vai, vai. Brasil, Brasil. Agora é pra fazer, pra relaxar mais ainda, caretas bem exageradas. Ó. Capricha aí. Estica tudo. E esse foi o aquecimento vocal! É, amor.